Eu juro que vou te esquecer De verdade Eu já não aguento mais Tanta saudade Você foi tudo que eu sonhei Na minha vida Como eu te amo Minha querida Você foi tudo que eu sonhei Na minha vida Como eu te amo Minha querida Por isso eu choro E fico triste assim Mas eu tenho esperanças Que um dia você vai voltar pra mim Por isso eu choro E fico triste assim Mas eu tenho esperanças Que um dia você vai voltar pra mim Música Você foi tudo que eu sonhei Na minha vida Como eu te amo Minha querida Por isso eu choro E fico triste assim Mas eu tenho esperanças Que um dia você vai voltar pra mim Por isso eu choro Quando eu te conheço Eu conheci Eu estava sozinho Precisando de amor E muito carinho E muito carinho Você veio pra me amar E alegra E alegra E alegra meu coração Você é meu amor Minha louca paixão Eu te amo Teresinha Eu serei só teu E você será só minha Eu te amo Eu não posso negar Você é a garota Que eu vivi a procurar Não sofra mais Pare de chorar Me dá um beijinho E venha me abraçar Não sofra mais Pare de chorar Me dá um beijinho E venha me abraçar Eu te amo Eu não posso negar Eu não posso negar Você é a garota Me dá um beijinho E venha me abraçar Menina Eu estou tão feliz Eu estou tão feliz Eu estou tão feliz Pois você é o amor Que eu sempre quis Menina Eu te adoro demais Não sei do que sou capaz Se eu te perder Eu gritava Eu gritava E chamava Por você Mas você Nem ligou Não olhou Para mim Eu gritava E chamava Por você Mas você Nem ligou Não olhou Para mim Eu gritava E chamava E chamava Por você Mas você Nem ligou Não olhou Não olhou Para mim Eu gritava Eu gritava E chamava Por você Mas você Nem ligou Não olhou Para mim Eu gritava Eu gritava E chamava Por você T Wrap Tchau E chamava Minha Todo o amor que eu tinha entreguei a você Eu peço a Deus para nunca, nunca te perder Eu não consigo ficar um minuto sem você Quando não te vejo, fico triste a sofrer Quero o seu amor, todinho pra mim Sem você aqui, a vida é tão ruim Quero o seu amor, todinho pra mim Sem você aqui, a vida é tão ruim Música Quero o seu amor, todinho pra mim Sem você aqui, a vida é tão ruim Quero o seu amor, todinho pra mim Sem você aqui, a vida é tão ruim Quero o seu amor, todinho pra mim Sem você aqui, a vida é tão ruim Quero o seu amor, todinho pra mim Sem você aqui, a vida é tão ruim Menina dos olhos castanhos que diz que me ama Vem, menina dos olhos castanhos que diz que me quer Vem, menina dos olhos castanhos que diz que me quer Vem, menina dos olhos castanhos que diz que quer ser minha mulher Vem, menina, vem, diz que me quer Me pega em seus braços e diz que quer ser minha mulher Menina dos olhos castanhos que diz que me ama Me pega em seus braços e me leva com você Menina dos olhos castanhos que diz que me quer Me pega em seus braços e diz que quer ser minha mulher Vem, menina, vem, diz que me quer Me pega em seus braços e diz que quer ser minha mulher Vem, menina, vem, diz que me quer Me pega em seus braços e diz que quer ser minha mulher Vem, menina, vem, diz que me quer Me pega em seus braços e diz que quer ser minha mulher Vem, menina, vem, diz que quer ser minha mulher Vem, menina, vem, diz que quer ser minha mulher Que seu amor era só meu E agora sozinho aqui eu estou louco pra te amar, meu amor Volta vem, vem, diz que quer ser minha mulher Volta vem depressa que eu estou aqui sozinho Morrendo de saudade dos seus beijos, dos seus carinhos Volta vem depressa que eu estou aqui sozinho Morrendo de saudade dos seus beijos, dos seus carinhos Música Você falou comigo, meu bem Que seu amor era só meu E agora sozinho aqui eu estou Louco pra te amar, meu amor Volta bem depressa que eu estou Aqui sozinho Morrendo de saudade dos seus beijos Dos seus carinhos Volta bem depressa que eu estou Aqui sozinho Morrendo de saudade dos seus beijos Menina feia do cabelo afaranhado Veio do interior pra arranjar o namorado Menina feia do cabelo afaranhado Veio do interior pra arranjar o namorado Mas o negócio que ela gosta de coroa E anda sempre bem vestida com pinta de varoa Mas o negócio que ela gosta de coroa E anda sempre bem vestida com pinta de varoa O que ela quer O que ela quer É arranjar um marido Para ser grande José O que ela quer O que ela quer O que ela quer É arranjar um marido Para ser grande José Menina feia do cabelo afaranhado Veio do interior pra arranjar o namorado Menina feia do cabelo afaranhado Veio do interior pra arranjar o namorado Mas o negócio que ela gosta de coroa E anda sempre bem vestida com pinta de varoa Mas o negócio que ela gosta de coroa E anda sempre bem vestida com pinta de varoa O que ela quer O que ela quer É arranjar um marido Para ser grande José O que ela quer O que ela quer É arranjar um marido Para ser grande José O que ela quer O que ela quer O que ela quer É arranjar um marido Para ser grande José O que ela quer O que ela quer É arranjar um marido O que ela quer É arranjar um marido Que ela quer É arranjar um marido Ou que ela quer É arranjar um marido Se te peço um beijo, você diz que não Você agindo assim, machuca meu coração Acho que você, não gosta mesmo de mim E com o seu sopro, fico triste assim Se te peço um beijo, você diz que não Você agindo assim, machuca meu coração Acho que você, não gosta mesmo de mim E com o seu sopro, fico triste assim Eu gosto da rosa, que nasce no meu jardim Gosto mais da sua mãe, que criou você pra mim Eu gosto da rosa, que nasce no meu jardim Gosto mais da sua mãe, que criou você pra mim Se te peço um beijo, você diz que não Você agindo assim, machuca meu coração Acho que você, não gosta mesmo de mim E com o seu sopro, fico triste assim Eu gosto da rosa, que nasce no meu jardim Gosto mais da sua mãe, que criou você pra mim Eu gosto da rosa, que nasce no meu jardim Gosto mais da sua mãe, que criou você pra mim Eu gosto da rosa, que nasce no meu jardim Gosto mais da sua mãe, que criou você pra mim Gosto mais da sua mãe, que criou você pra mim Isso tudo muito? O balancier, o balancier, de sacó de amor que vem pro salão mexer e rebolar O balancier, o balancier, de sacó de amor que vem pro salão mexer e rebolar No teu balançado eu vou me espalhar, eu vou me zangar se você não vir comigo dançar No teu balançado eu vou me espalhar, eu vou me zangar se você não vir comigo dançar O balançado do teu requebrado é tão dengoso, é tão manhoso O requebrado no teu rebolado é tão gostoso, dá vontade de amar O balancier, o balancier, o balancier, de sacó de amor que vem pro salão mexer e rebolar O balancier, o balancier, de sacó de amor que vem pro salão mexer e rebolar O balancier, o balancier, o balancier, de sacó de amor que vem pro salão mexer e rebolar O balancier, o balancier, de sacó de amor que vem pro salão mexer e rebolar O balancier, o balancier, o balancier, de sacó de amor que vem pro salão mexer e rebolar O balancier, o balancier, o balancier, de sacó de amor que vem pro salão mexer e rebolar O balancier, o balancier, de sacó de amor que vem pro salão mexer e rebolar O balancier, o balancier, de sacó de amor que vem pro salão mexer e rebolar No centro da roda vem bambolear Segura pela mão do meu coração mexer e rebolar Mexer e rebolar dentro do salão Oh, 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 oh Que dá o gosto do teu sabor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que dá o gosto do teu sabor Não quero te perder, Deus te vai ver Me aperta aí pra mim, te chega bem Teu colo é sensação deste meu prazer Enfim quero te ter meu bem querer Me dá o gosto do teu sabor Me dá o gosto do teu sabor Não quero te perder neste vai e vem Me aperta e pra mim te chega a ver Teu colo é sensação deste meu prazer Enfim quero te ter, meu bem querido Me dá o gosto do teu sabor 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 Me dá o gosto do teu sabor